Se vai morrer, se vai morrer. Se vai morrer, se vai morrer. Isso aqui vai dormir aí, olha só. Brilha! Se vai morrer! Se vai morrer! Se vai morrer! A cara tá! Bota a cabeça! Se vai morrer! No meu coração! No meu coração! No meu coração! Tomei! 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 Libe! Tomei??? Nevi! Tomei! Tomeiune! Tomei! E vai ser representando aliado 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 Obrigado.